E aí Eleição 2024 é no grupo Bandeirantes de Comunicação, estamos acompanhando as movimentações, trazendo informação, prestação de serviço para o eleitor, obter todos os detalhes que precisa para votar com tranquilidade na eleição de outubro, 6 de outubro desse ano, tem eleição municipal, você vai escolher vereador, você vai escolher prefeito da sua cidade. E a Justiça Eleitoral confirma mais detalhes do calendário para a disputa da eleição deste ano. Vamos à Brasília, o TSE e a programação com João Pedro Melo. Dando sequência ao processo eleitoral deste ano de 2024, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou os últimos ajustes relativos ao pleito. A eleição ocorre em mais de 5.500 municípios de todo o país. O primeiro turno está marcado para 6 de outubro e nas cidades em que for necessário, o segundo turno será em 27 de outubro. O fato é que os partidos políticos e as federações podem fazer as chamadas convenções partidárias entre 20 de julho e 5 de agosto, para escolher candidatos a prefeito, vice e também vereadores. Depois da definição dos nomes, as legendas devem fazer o registro na Justiça Eleitoral até o dia 15 de agosto. Além disso, termina no domingo o prazo para que emissoras de rádio e TV transmitam programas apresentados ou comentados por pré-candidatos. O advogado especialista em direito eleitoral Alberto Rolo destaca que no caso dos deputados e senadores não é necessário deixar os cargos durante as campanhas. Os candidatos nas eleições de 2024 que já exerçam mandato no legislativo ou de deputados ou de senadores não precisam se desincompatibilizar para serem candidatos. O que vai acontecer é quando forem eleitos, se forem eleitos, quando forem tomar posse, aí tem que renunciar a esse cargo no legislativo. Ninguém pode exercer dois mandatos ao mesmo tempo. Vale destacar que em 20 de julho a Corte Eleitoral vai divulgar o quantitativo de eleitores por município. Com isso, será possível calcular o limite de gastos e o número de contratações para as campanhas eleitorais. A partir de 6 de agosto, as emissoras de rádio e TV não podem transmitir imagens de pesquisas eleitorais, além de fazer propaganda política ou dar tratamento privilegiado a qualquer candidato. Segundo o TSE, o dia 16 de agosto marca o início da propaganda eleitoral geral, sendo que até lá qualquer manifestação com pedido explícito de voto pode ser considerada irregular, podendo inclusive ser punida com multa. Já a exibição do horário eleitoral gratuito em rádio e TV começa em 30 de agosto e termina em 3 de outubro. E aí